Se tem um ramo do comércio que não tem do que reclamar, é o mercado pet. Cães e gatos nunca ganharam tanto mimo. O aumento nas vendas pode chegar a 15% até o ano que vem. É o que a gente vai conferir no quadro Mercado em Movimento. Há dois anos, Bárbara tomou uma das decisões mais importantes da carreira como veterinária. Abrir a própria clínica. Ela explica que passou os primeiros anos depois de formada, atendendo em clínicas da capital e do interior, onde levava o próprio equipamento para fazer exames de ultrassonografia em cães e gatos. Depois de pesquisar sobre o mercado pet, investiu na própria empresa. Depois de dois anos, dois anos e meio, que eu conheci bastante clínica através do ultrassom, que eu fazia nas clínicas, que eu fui fazer pesquisa de mercado, o que teria que ter num pet shop, numa clínica que eu poderia atender bem meu cliente e ver realmente que eu estava preparada. Nem sempre a gente está preparada, mas a gente tem que começar. A partir daí, eu resolvi montar. Por aqui, ela atende 24 horas por dia. São exames clínicos, cirurgias, internações, vacinas. E para facilitar ainda mais a vida do cliente, ela oferece serviços de banho e tosa, além de uma loja com farmácia e toda a comodidade para os tutores. O Nino e o Billy vão voltar para casa lindos e cheirosos depois de um tratamento de beleza completo. Só para ficar bonito para a semana, só para ficar bonito. De grão, de grão, de grão. Hoje, desde uma vacina até uma cirurgia, internação, laboratório, temos resultados de exames em 10 minutos. E estendi o leque um pouquinho para atender melhor o meu cliente ali, um pet shop e o banho e tosa. A expectativa de crescimento do setor entre 2023 e 2024 é de 15%, segundo dados do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal. De acordo com o sindicato, atualmente o Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking mundial de países com mais pets no mundo, totalizando uma população de 149 milhões de animais de estimação no país. Há 10 anos, os pets representavam uma fatia de 15% nas vendas do setor. Em 2022, esse número subiu para 25%. E mesmo com todas as dificuldades financeiras causadas pela pandemia, no ano de 2021, nós vimos crescer em 30% o número de pets vivendo em lares brasileiros. E os nossos melhores amigos estão cada vez mais paparicados com o que há de melhor. Nesta loja, o cliente encontra uma variedade de produtos para diversos tipos de pets. Além dos cães e gatos, tem peixinhos, pássaros, coelhos, porquinho da Índia e tudo o que eles precisam no dia a dia. Quando o assunto é alimentação, olha só, produtos para uma dieta saudável e equilibrada para o seu cachorrinho. Tem petisco rico em fibras, com vegetais e até com kefir, um probiótico natural. Comedouros, caminhas, brinquedos, tapetes higiênicos e até fraldas a gente encontra aqui. E ainda uma farmácia bem completa. Tudo para facilitar a vida do cliente que pode encontrar o que precisa num só lugar. Hoje a loja fornece desde jardinagem, alimentação para os pets, brinquedos, atendimento na farmácia e em breve banho mitosa para os nossos pets. E quando a gente pensa que já viu de tudo, olha o que eu encontro aqui. É um copo lava-patas. Você coloca aguinha e sabão aqui dentro, coloca a patinha do seu pet. Quando ele volta do passeio na rua, já entra em casa limpinho. E se estiver chovendo durante o passeio, olha o que tem aqui. Capinha de chuva. Tem cor de rosa, tem azul. Olha só. Tem cinza com modelinho aqui de tubarão. Meu Deus. E sem falar em todas as roupinhas, todos os mimos, meinha para os pets, para os cachorrinhos. É uma infinidade de coisas para você mimar o seu bichano ou o seu cachorrinho. Dados da Associação Brasileira da Indústria Pet indicam que em 2022, o setor comercializou 60 bilhões de reais no mercado brasileiro. Em Goiânia, a estimativa é de uma movimentação de 180 a 200 milhões de reais por ano. Um mercado exigente e que se profissionaliza cada vez mais. O profissionalismo está imperando. Aquela parte da atuação amadora nesse segmento, não só na economia como um todo, ele exige muito mais, não existe muita brecha para amadorismo. Mas, especialmente nesse mercado pet, a exigência é muito notória.